Pai nosso, no céu, santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos pra vontade seja feita na terra como é. No céu, deixa o céu vencer na terra como é. No céu, deixa o céu vencer. Pai nosso, no céu, santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos pra vontade seja feita na terra como é. No céu, deixa o céu vencer. E na terra como é. No céu, deixa o céu vencer. Deixa o céu vencer. Deixa o céu vencer. Deixa o céu vencer. Pois Teu é o Reino Teu, é o poder retoar, é a glória pra sempre. Amém. Que Ele cremeça, que eu te endoar, e que Ele apareça, e eu me constranja com ato. A Tua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Os canais que nos abanam, os poucos que nos abandos de todos os chão. Seu salve a mão, os poes que nos curam, as boas que nos abrem, as boas que nos levantam, Vão que nos levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Queimado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Teu reino é sempre eterno Queimado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora